A Organização Mundial de Saúde diz que a epidemia de ébola na África Oriental, que já fez 111 mortos, é uma das mais assustadoras desde que a doença apareceu há quatro décadas. Segundo a OMS, são necessários dois a quatro meses para conter o surto. O epicentro da epidemia é Guiné-Conakry, onde foi registada a maior parte das vítimas mortais da febre hemorrágica. As restantes foram identificadas na Libéria, mas também há casos suspeitos na Serra Lioia e no Mali. O doutor Keiji Fukuda explica que se assiste a uma larga dispersão geográfica de casos. Quando lidamos com ébola, lidamos com uma infeção letal e, por causa disso, este tipo de surtos está normalmente rodeado por um grande medo e ansiedade. O doutor Stefan Uguné, outro representante da OMS, diz que a dificuldade em termos de comunicação é tentar explicar às pessoas que, se estão doentes, devem dirigir-se a um centro de saúde, a um centro de isolamento hospitalar. A OMS recomendou às populações das regiões afetadas para evitarem qualquer contacto físico com pacientes infetados, que representam um risco acrescido para os profissionais de saúde e com morcegos e macacos potenciais portadores da doença. Obrigado. 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 Obrigado.